Olha, eu vou te cortar, Gina, mas é que essa informação, acho que era legal depois da Andrea checar. Parece que o tio da menina de 10 anos, que foi estuprada, foi preso. Eu achava bom se aderir. Isso é uma informação muito importante para a gente dar depois essa história cabulosa que a gente acompanhou. Quer dizer que falta prender agora só aquela lazarenta da Sara Giromini, né? Pode fazer uma palavra feia aqui para falar a respeito dela, mas eu reitero a palavra. Eu fico indignado. E ainda que vá aí um ranço do meu machismo estrutural aqui, está dito e eu reitero, tá? Ela é o que ela é. Enfim. Gina, você deve ter ficado apavorada com a história aí, né? Você que se sensibiliza até com o problema de animais. É o mundo, né? O mundo. Vamos começar já, porque já começa com essa. Já começa com essa. Bom dia, Natuquia. Bom dia, Gina. Bom dia. E bate também ao super amigo, né? Que nos segue, Eduardo Pinheiro, que também está por aqui pela Itália. Depois você escreve para a gente onde é que você está, Eduardo. Então vamos lá, gente. O Eduardo falou que para ele é fácil porque aí já é meio-dia, né? É, é, é. Para ele é fácil. Tem mais gente aí na Itália, viu, Gina? Muita gente aí na Itália. Os brasileiros aí, todos estão ligados aqui na nossa TV Democracia, porque eu acho, olha, é culpa sua, Gina. Não, 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 não. O programa é bom. É bom. É bom. É bom. Bom é lei. Lei é bom. É ativo, é enérdico. Vamos lá, gente. Essa daí, Frankfurt Allgemeine Zeitung, que é um dos gigantes jornais da Alemanha. A foto vocês se conhecem, né? Damares, e aí fala o seguinte, Brasil discute o aborto para uma criança de 10 anos. No Brasil, o aborto só é permitido se a pessoa for estuprada ou se a gravidez colocar em risco a sua vida. No caso de uma criança de 10 anos, ambas são verdadeiras. Mas isso se tornou uma questão política. O correspondente deles dá realmente uma matéria bem completa, muito bem escrita, no qual ele fala também da influência religiosa em cima disso, fala dessa coisa que a Sarah Winter fez e tal, que depois tirou o posto dela. E aí, no final, dá um dado aqui que eu fiquei chocada. No entanto, o caso da menina de 10 anos gerou outro debate. Mais da metade dos 66 mil, repito, 66... a cada ano envolve meninas menores de 13 anos de idade. Estatisticamente, quatro meninas são estupradas a cada hora. Na maioria dos casos, o per... Dados assim que eu fiquei realmente chocada. O número de... Eu sei se você viu ontem que a entrevista do diretor do hospital onde a menina conseguiu ser atendida, relatou que desde 1996... 1996... Eles recebem casos de meninas que chegam lá entre 10 e 14 anos com gravidez para ser interrompida. É... Não tem nem palavra para falar uma coisa dessa. Não, é... Realmente... É chocante demais isso, né? É chocante demais. Mas os dados, né? 66 mil por ano. Gente, mais da metade com menos de 13 anos de idade... É absurdo, absurdo isso. Bom, enfim... Outro também da Alemanha deu destaque a isso também. Der Spiegel. Der Spiegel é uma revista alemã. E... Espera um pouquinho só. que aí eu abro aqui, pá. Ativista de direita incita a criança de 10 anos após um aborto. Ou seja, toda essa manifestação eles deram mais destaque mais para... para essa Sarah Winter, a Sarah Johnini. Como é o nome dela mesmo? Nem lembro. É, não... É tipo da figura que se pudesse, a gente pudesse eliminá-la dos jornais internacionais que é isso que ela quer, é isso que ela pede e é isso que a gente acaba dando, né? Porque os absurdos que ela faz são tão grandes, são tão grandes e eu também recebi petições nas redes sociais para realmente retirá-la do Instagram e tal. Quando eu fui ver, eu acho que ela foi retirada mesmo ou ela própria se retirou das redes sociais, né? Então, acho que não vale muito a pena. Os opositores do aborto e políticos conservadores se reuniram na frente do hospital chamando o médico responsável de assassino. Isso daí a gente já deu de acordo com o anuário e dá também esses dados das meninas que 66 mil casos mais da metade eram meninas com menos de 13 anos de idade. Agora, a gente vai para Suíça. Suíça-alemã. Vamos lembrar que a Suíça tem três línguas básicas, né? O alemão, o francês e o italiano. Essa daí é Suíça-italiana. Brasil. Grupos religiosos contra o aborto por uma menina estuprada. Essa daí a gente também é o mesmo tema dissertado. Essa notícia é um pouco mais curta do que os outros. O próximo vai dar um grande destaque. É um grande jornal. É o The Garden. O The Garden dá muito espaço para o Brasil. É bem interessante isso. Agora, o The Garden faz também uma longuíssima reportagem descrevendo... Olha, o Brasil... O clamor enquanto extremistas religiosos assediam uma criança que tenta fazer um aborto. A menina de 10 anos foi forçada a voar por mais de 1.400 quilômetros até a cidade de Recife para procedimento após ser estuprada. Olha, eu adorei essa palavra harash. Ela é harash, que é assédio. É exatamente do que trata. Assédio religioso. É algo que vai além do simples fundamentalismo religioso. É assédio mesmo. O que fizeram aqui é sacanagem que esse giromini e esse bando de fanáticos fizeram com essa menina. É algo para registrar na história. porque é um flagelo moral. Imagina a aflição dessa menina ao longo de toda a vida. Certamente ela não vai ficar imune a isso tudo que aconteceu na porta do hospital. Ela sequer consegue intuir a gravidade. Essa menina era estuprada desde 6 anos de idade. Imagina isso. Sistematicamente por esse tio tarado que pode ser que tenha sido preso hoje. Olha, é um desses casos mais aberrantes que eu tenho visto por aqui. Tanto é que vocês veem como é que escorreu o mundo. Como correu o mundo. A Gina está mostrando a imprensa do mundo inteiro falando desse caso. Isso é uma aberração. Não vamos perder isso de vista, né, Gina? Não, não vamos perder isso de vista. Agora eu me pergunto quem é que financia a Sarah Winter ou a Sarah Giromini? Ela era assessora da Damares. Mas a Damares ficou financiando ou não? E outra coisa, tem um bando de empresários aqui presos, inclusive que foram presos e tudo mais, lembra? O velho da Havan, o cara da academia e tudo mais. esse que o Salim matava. Gente que está enrolada até o pescoço com o financiamento legal desses movimentos aí. São movimentos nazistas mesmo. Esse movimento não tem nada de democrática. São nazistas, nazistas clássicos, né? Culta a personalidade, desrespeito à Constituição, concentração de poderes na figura do mandatário, nacionalismo exacerbado, furor religioso e tudo isso. Isso são os ingredientes do fascismo. No Brasil, com características nazistas, que é pior ainda, porque tem um forte elemento de classe encostado nessa luta. Fala, Gina. É, isso daí já deu para a gente ver que esse tema da menina que fez o aborto foi parar realmente no mundo inteiro. Agora a gente vai mudar um pouco. Posso aproveitar a sua deixa para mostrar duas notícias dos jornais aqui, Gina? Claro, claro. para esse assunto? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui quais são os slides, porque você já venceu esse assunto aí, né? Esse assunto está vencido para você, né? Sim, sim, sim. Então vamos aqui. Deixa eu achar aqui cadê essas matérias aqui da menina. Gente, esse caso me deixou tão chocado. Eu fico pensando aqui nas crianças. Eu tenho uma neta, né, com oito anos de idade. Está aqui, ó. Tem aqui, ó. Fernando, põe aí para nós slide 14. Slide 14, no nosso PTT. Abuso infantil. Matéria do jornal O Globo. Está em todos os jornais, obviamente, né? Mas está aí. Vamos ver a do Globo. Após aborto, menina de 10 anos não poderá voltar à sua cidade. Lê para nós, por favor, Lu. Não, o seu áudio vai aí. Desculpa, eu fechei, eu estou aqui. Policiais cercam o hospital do Recife onde uma menina capixaba de 10 anos, vítima de estupro, teve sua gestação interrompida anteontem. A proteção é necessária para preservar a garota e também médicos, enfermeiros e outras pacientes xingados por manifestantes contra o aborto na porta do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, da Universidade de Pernambuco. O tio da criança acusado de estuprá-la desde os 6 anos de idade, já foi preso, a gente vai ver daqui a pouquinho. Segundo o médico que fez o procedimento, depois de o Hospital Universitário Cassiano, Antônio Moraes, em Vitória, no Espírito Santo, se recusar a atender a menina e obrigá-la a viajar para uma instituição de referência em outro estado, a paciente estava grávida de 22 semanas e 4 dias e apresentava quadro de diabetes gestacional. Havia risco de morte caso a gravidez fosse levada a termo. O aborto autorizado pela Justiça foi concluído na manhã de ontem, quando o feto foi expulso, cerca de 15 horas depois de iniciado o procedimento. ou seja, essa menina ficou grávida com 9 anos de idade. Vamos para o próximo slide, Fernando, por favor. Daqui a pouquinho o André já está se preparando para atualizar as informações sobre a prisão do tio. A manchete é essa aí que você está vendo. Em 2019, o Brasil fez 72 abortos entre meninas. É algo terrível isso. Aborto legal. Imagina quantos vão acontecer de maneira ilegal. É uma garota de até 14 anos a cada 5 dias. A maioria das vítimas de estupro tem essa idade. Gente, 14 anos. Até 14 anos. Olha que absurdo. Lê para a gente, por favor, Lu. Casos como da criança de 10 anos que engravidou após sucessivos abusos sexuais no Espírito Santo se repetem pelo Brasil. Dos 1.024 abortos permitidos por razões médicas entre janeiro e junho deste ano, 35 foram de meninas de até 14 anos, conforme a plataforma DataSus do Ministério da Saúde. Em 2019, o total foi de 72, média de uma a cada cinco dias. Se forem considerados também abortos espontâneos e outros tipos nesta faixa etária, o total de janeiro a junho deste ano é de 791, segundo o sistema Tabnet do DataSus. No ano passado, essa soma dá 1.871. As meninas de até 13 anos são a maioria das vítimas de estupro. 53,8% dos casos, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. significa que quatro menores de 14 anos são estupradas por hora no país. Assim como no caso da Capixaba, 75,9% das vítimas de todas as faixas etárias conheciam o agressor. Pois é, esse é o quadro indigente de um país que trata esse problema como se fosse normal, como se os homens velhos tivessem o direito de estuprar meninas que sequer chegaram ainda à adolescência, como foi esse caso. Agora vamos chamar a Andréia aqui, porque a Andréia está com a informação lá. Andréia, prenderam mesmo o tio? Esse tio tarado aí, não? Prenderam, prenderam ele. Nossa, eu fico muito abalada com essas notícias, mas... Mas é para ficar mesmo, se não ficasse, seria uma aberração, né? Onde prenderam, Andréia? Então, ele estava foragido, né? Mas prenderam ele nessa madrugada, por volta das três e meia da manhã, em Betim, em Minas Gerais. Ele foi indiciado por estupro vulnerável e ameaça. E, pelas informações que eu vi aqui, ele já tinha passagem criminal por tráfico de drogas e esteve preso entre 2011 e 2018. Ou seja, já era um bandido, né? Agora, de todos os crimes que ele cometeu, o mais grave certamente será ter roubado o futuro dessa criança. Nunca mais na vida essa criança vai ter sossego, né? Muito mais quando ela tiver noção do que foi que aconteceu, da maneira como ela foi. Agora, eu fico aqui espantado de ver com um cara que tem um perfil criminológico desse, tem uma capivara desse tamanho e a família não percebia. Como assim? É difícil julgar, Fábio. Ela morava com vô e vó, a gente não sabe a situação, é difícil a gente ter alguma palavra sobre isso, é uma realidade que foge muito do que a gente vê, interior, vô e vó, a gente não sabe a idade desses avós, não sabem em que circunstâncias essa criança estava ali naquela casa. Imagina as ameaças que ela recebia do... Exato, exato. Tem que ser no cidade, imagina. Pois é, eu fico muito chocado com isso, não consigo conceber um adulto submetendo uma criança há anos, anos de serviços, anos. Imagina o sofrimento dessa criança, imagina o porquê que é o pênis de um adulto penetrando a vagina de uma criança de seis anos. Que loucura que é isso. Isso é dilacerar todos os tecidos da menina, inclusive a estrutura óssea. Sabe, assim, o organismo de uma criança de seis anos não está preparado para isso, gente, está em fase de pulpa ainda, pelo amor de Deus, uma criança de seis anos não pode suscitar em alguém nenhuma mensagem sexual. Como assim? Sabe? E aí a gente se assusta com isso? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, muitas vezes as pessoas percebem, mas acham que não está acontecendo. Então se você é pai, tem uma criança pequena, essa coisa toda, ao menor sinal, procure saber o que está acontecendo. Essa desgraça se abate sobre famílias sem função de classe social, de nada disso, viu gente? Não pense que isso só acontece na casa do pobre, do miserável. Não, acontece na classe média, acontece em tudo quanto é lugar. então observe e qualquer cuidado que você puder tomar não é pouco, tá? Na hora de contas, seus filhos são absolutamente dependentes de você. E quando a família acha que não, talvez não seja, que tudo bem, dá para contemplar, essa coisa toda, estão ajudando o criminoso a continuar perpetrando o crime. E qual é o crime? Não é só o de violar um corpo pequeno, é principalmente o de eliminar qualquer possibilidade de que essa pessoa venha a ser feliz no futuro. é roubar a alma dela. É isso que se rouba no crime do estupro. Desculpa, Gina, atrapalhei o seu negócio aí todo, né? Gina, o assunto é chocante mesmo, né? E é realidade, infelizmente, né? É super importante. As próximas notícias, Fábio, são da Indonésia, que me chamou a atenção porque é um espaço da France Press, mas porque a Indonésia deu isso no jornal de Jakarta, ok? Que inclusive em inglês ela fala dessa manifestação dos índios, manifestantes indígenas do Brasil exigem ajuda contra o coronavírus, empunhando arcos, flechas e dezenas de manifestantes indígenas bloquearam uma rodovia principal que atravessa a Amazônia brasileira na segunda-feira exigindo ajuda contra o novo coronavírus e o fim da mineração ilegal e do desmatamento. Essa é o grupo étnico do Kayapó Mecranote é um Kayapó, gente. Kayapó eu conseguia, mas Mecranote ainda não consegui entender muito bem essa etnia. Essa notícia também foi dada em vários zonais porque foi dada pela France Press, Agence France Press, que é uma grande agência de notícias francesa. Então, foi dada em vários zonais no mundo e eu escolhi essa daí da Indonésia. Regina, é Mecranote, o nome da aldeia. É isso, Mecranote, Mecranotire. Kayapó, não sei se é etnia. Aí, essa notícia, podemos passar para a próxima? Podemos, sim. Essa daí, Forbes, essa me deixou curiosa, a revista Forbes. Aí, o analista deles faz uma análise do Bolsonaro, mas a análise que ele faz do Bolsonaro, assim, é meio em cima do muro, mas você pode ver a situação do Brasil meio copo cheio, meio vazio, dependendo de como você quiser olhar. E ele cita muitas coisas, ou seja, Bolsonaro sobrevive ao Covid-19 enquanto o mercado brasileiro atinge quase 40% desde maio, ou seja, segundo esse analista, que escreve, ele cita muitas vezes a pesquisa do Datafolha, ele vê o Brasil com olhos, assim, como se, aquele exemplo que eu dei, o copo meio vazio, ou ele está meio cheio? Ele acha que o copo está meio cheio. Então, ele diz aqui no final, faz uma análise política, tal, que no final das contas o Bolsonaro sarou do Covid, não faz, não cita o método, né, a cloroquina nem nada, e falando num problema e cita no último parágrafo, ele fala assim, o Bolsonaro venceu o coronavírus e o Brasil tem sido o melhor mercado ao sul do Texas desde meados de março, maio. Opinião dele, né, não sei se realmente atrai tantos investidores, se o Brasil apresentar ainda esses resultados de desmatamento, etc, né, mas compensação se começar a liquidar as estatais, pode ser que realmente atraia grandes investidores, né, saudão Brasil. e a próxima fala exatamente, é uma, exatamente o contrário, é uma, é uma entrevista de uma, de uma, de uma rádio francesa que se dedica principalmente à cultura, uma rádio de um grande grupo estatal francês, e que fala, fala o contrário, eles entrevistam François-Michel Le Tourneux, que é um diretor de pesquisas de um grande centro de pesquisas francês, cuja especialidade dele é Brasil, né, aí tem um certo momento que ele, ele explica o seguinte, as coisas, as consequências econômicas, a jornalista pergunta, ele fala, olha, como em toda parte, há uma desaceleração generalizada da atividade econômica especialmente forte em alguns setores, como automobilístico, tudo relacionado ao consumo, e há efeitos em cascata, já podemos ver o aumento do desemprego, no Brasil, grande parte do emprego é informal, nos últimos anos o emprego com carteira assinada havia conquistado uma parte do mercado e ultrapassou a marca de 50%, mas continuou descendo. Agora, vamos ver os empregos formais. Jair Bolsonaro tem uma base eleitoral e acredita nele, ele considera tudo que a mídia fala, todas as reportagens sobre o presidente, tudo que se fala sobre ele, desconsidera como parte de um complot para derrubá-lo. E ainda sobre economia, fala que o Brasil não está muito bem, não, tem uma crise econômica que está se passando pelo Brasil, então é uma versão totalmente oposta da Forbes, desse especialista francês sobre o Brasil. A próxima, essa daí é a última, gente, que eu, que eu, essa daí eu achei bem curiosa, Primato Nacional, Primato Nacional é simplesmente um veículo, sei lá, uma página na internet, um jornal, assim por dizer, dedicado ao extrema-direita, ok? Extrema-direita italiana, ali, falando que esse, é que o Jorge Soros é o inimigo de todos os Pópolos, parte do Brasil, a petição mundial para caçar soros, né? E na verdade, foi realmente o grupo, esse grupo do, do movimento Brasil Conservador lançou uma petição para caçar, a petição se chama a hashtag Stop Soros nos trending topics, que foi criado por esse grupo, como eu estava falando, o movimento Brasil Conservador como parte da campanha internacional de combate a Jorge Soros. Jorge Soros, para quem não sabe, é um bilionário que nasceu na Hungria e tem a dupla cidadania e a menos 8,6 bilhões de dólares e fundou a Open Society Foundation. Essa open... Oi, oi, alô? O Eduardo Pinheiro, só para te interromper, que você não vai ver, está dizendo que ele está lá em lobby. do lado de Milão. Exato. Está aí pertinho de você, não é? Não, não muito não, ele está no norte, eu estou aqui no centro. Mas é mais perto do que a gente aqui, né? Estou pertinho. Não, estão todos no meu coração. Oh, coisa linda, coisa doce. Não é? Então... Parece que eu ouço a minha gata bonita falando aqui do meu ouvido. que fofa. É uma pessoa que fala coisas assim doces para mim. Saudades de gato. Então, é isso, eles lançaram essa campanha e, na verdade, arrecadaram 28 mil assinaturas, né? Entre elas, do Eduardo Bolsonaro, né? Isso não me surpreendeu. E agora, essa Open Society Foundation prometeu doar ao Brasil... Open Society Foundation é a associação... Prometeu doar ao Brasil 26 milhões de reais... Repete porque congelou, Gina. Repete porque congelou o nome da fundação. Open Society Foundation. Muito bom. Que prometeu... Milhões de reais para combater o Covid, dos quais 10 milhões para a população, para os povos indígenas, né? Do Brasil. A internet da Gina hoje está resfriada, está engasgando toda hora. Que chato! Então, está essa campanha liderando essa campanha internacional com o número de pessoas que assinaram a esta petição contra Jorge Soros. Entendeu? Muito bom. Muito bom, não. Mas, gente, a última coisa... Muito bom noticiário. e não noticiário. A última coisa... Vocês conhecem o verbo laicar? Eu laico. Eu laico. Laicar, nós laica. Mas, mame que é good, nós não have. Não é? Vamos dar uma laicada aí, gente? Então, eu laico, tu laicas, ela laica, nós laicamos. Fala laica, a laica que foi a lua. Laica do jeito que você quiser. Deixa um like aqui para a gente. Deixa um like aí, gente. Se puder, deixa uma doação também, por favor, que faz tanto bem quanto os likes, né? Vou falar que faz mais bem, mas sem likes a gente também não passa aqui, tá bom? É isso aí. Aliás, tá, gente, vamos lá, hein? Vamos botar a mão na carteira aí para ajudar a gente aqui, porque a coisa está preta para nós aqui, viu? Não é não, Gina? É opa! O negócio de imprensa alternativa é uma delícia de fazer, mas é ruim de arranjar o dinheiro da comida, viu? O supermercado, o aluguel, essa coisa toda. Então, vamos lá, está com vocês a bola aí para nos ajudarem aqui com as nossas vicissitudes, com as nossas pequenas contas aqui que não são muito grandes, mas são, né, vibrantes, porque todo mês elas chegam, aquela cascata de boleto chovendo na nossa cabeça aqui. Fibra ótica, não sei o que mais, licença de software, aluguel, ai, Maria, nem me fale uma coisa dessa, Gina. O mês está acabando, daqui a pouco é hora de começar a pagar tudo de novo, é incrível, vocês têm essa sensação de que é uma avalanche? Eu me sinto meio císico, assim, sabe? Eu empurro as contas para cima do morro, lá em cima elas voltam para cima de mim, eu empurro de novo, de novo em cima de mim, assim. Não é fácil, não. É verdade. Vamos lá. Eu terminou. Opa, bati com tanta força aqui, quase destruí a minha mesa. Terminou aí, Gina? Terminei. Beleza, então a gente vai daqui a pouquinho no Tertura, tá? Então,